Olá, muito bom dia. Estamos no ar a partir de agora com o repórter NBR e as notícias do governo federal desta sexta-feira, 4 de maio. E olha, vamos direto ao Palácio do Planalto conversar com o nosso repórter Ney Pereira para saber como é que está a movimentação por lá. Olá, Ney, bom dia para você. Bom dia, Carla. Bom dia a todos. Pois é, Carla, daqui a pouco, às 11 horas da manhã, a TV NBR vai transmitir uma entrevista exclusiva dada pelo presidente Michel Temer aos veículos da empresa Brasil de Comunicação, a EBC. Esta foi a primeira vez que o presidente Michel Temer falou com exclusividade aos veículos da EBC, da qual fazem parte a TV Brasil, a Agência Brasil, oito emissoras de rádio, entre elas as Rádios Nacional do Rio de Janeiro, de Brasília e da Amazônia e também a TV NBR. Nessa entrevista, que teve em média uma hora de duração e foi dividida em quatro blocos, o presidente falou sobre política, economia, combate à corrupção, entre outros assuntos, e também fez um balanço do seu governo. O presidente recebeu a equipe de jornalistas da EBC no Palácio da Alvorada. E daqui a pouco, por volta das 11 horas da manhã, o presidente Michel Temer participa em São Paulo do encerramento do Fórum Riscos para Negócios Internacionais, da ESPM. Por isso, nós vamos direto à capital paulista conversar com a repórter Luana Karen, que tem os detalhes dessa agenda do presidente. Olá, Luana, bom dia. Olá, Ney, bom dia. Bom dia a todos que nos acompanham aqui na TV NBR. Nesse evento, a ESPM vai lançar o Índice de Risco para Negócios Internacionais. Esse índice será o primeiro no Brasil a avaliar 47 países em itens como macroeconomia, estabilidade política e social, ambiente de negócios, corrupção e terrorismo. Além de apresentar o quadro interno de cada país, o índice também vai permitir uma análise comparativa entre as nações. O objetivo é oferecer informações aos investidores interessados em atuar em novos mercados. A escolha dos 47 países levou em conta informações como lista de países emergentes do Fundo Monetário Internacional e países com PIB acima de 90 bilhões de dólares. Estão na lista também todos os países da América do Sul e os membros do G7, que é o grupo que reúne as maiores economias do planeta. Os 47 países analisados pela ESPM detêm 83% do PIB mundial. O presidente Michel Temer vai participar do encerramento desse evento previsto para as 10h45 da manhã. Voltamos ao estúdio da TVNBR com você, Carla. Obrigada, Luana, pelas suas informações. Bom trabalho aí para você. O Hospital de Amor, antigo Hospital do Câncer de Barretos, no interior de São Paulo, atendeu no ano passado mais de 170 mil pacientes de 2 mil cidades do país. E a Fundação Pio XII, que mantém esse hospital, inaugurou mais uma unidade em Barretos. A cerimônia contou com a presença do presidente Michel Temer e do ministro da Saúde, Gilberto Occhi. Tímida e de poucas palavras, Araíza é uma adolescente de 13 anos que gosta de videogame, sair com os amigos e de jogar futebol. E foi justamente no futebol que ela descobriu um tumor no rim esquerdo. Fui jogar jogos escolares. Aí, como eu sou goleira, eles chutaram e acertou bem onde estava o tumor. Aí que eu percebi. Entre o diagnóstico de Araíza e a chegada ao Hospital do Câncer de Barretos, no interior de São Paulo, foram menos de três semanas. A menina operou e logo vai para casa, em Botelhos, Minas Gerais. No entanto, deve continuar indo ao hospital para se tratar. Foi um susto para toda a família. Mas a tia, que a acompanha desde o início, sabe que a menina está recebendo o melhor tratamento. Se a gente fala assim, esse lugar aqui é um ensinamento para a gente. Então, a gente está muito feliz pela equipe toda. Com 56 anos de história, o Hospital do Câncer de Barretos é referência no tratamento da doença. Com atendimento 100% gratuito, é administrado pela Fundação Pio 12. Funciona com dinheiro repassado pelo governo e doações. Há cinco anos e meio trabalhando no hospital, a médica Vilani diz que é gratificante poder oferecer um tratamento de qualidade a todos que precisam. A gente não precisa se preocupar se os pais podem pagar, se a gente tem condição de oferecer para uma pessoa de uma maneira e para outra não. Porque isso é muito angustiante para quem está trabalhando. Aqui a gente pode oferecer da mesma maneira para todo mundo. Isso é muito confortante para a gente e muito gratificante poder trabalhar dessa maneira. O hospital realiza milhares de atendimentos por dia. São pessoas de todo o país que procuram instituição em busca de tratamento. E para ficar mais perto dos pacientes, abriu unidades em outras cidades do estado de São Paulo, na Bahia, em Rondônia, no Sergipe e no Mato Grosso do Sul. Há outras três unidades em construção. Com a expansão, o hospital deixou de se chamar Hospital do Câncer de Barretos e virou o Hospital de Amor. Os números impressionam. Só em 2017, foram mais de 880 mil atendimentos a mais de 171 mil pacientes de mais de 2.100 cidades do país. Para atender a todas essas pessoas, são 380 médicos e 3.500 funcionários. O município de Barretos possui dois hospitais gerais e três especializados e recebe 45 milhões por ano do Ministério da Saúde dentro do bloco de média e alta complexidade. Também recebe mais de 1 milhão de reais por ano pela rede Segonha e pouco mais de 9 milhões de reais por ano da rede de urgência e emergência. E o presidente da República, Michel Temer, esteve em Barretos para inaugurar o Hospital Notre Dame, entidade privada que será mantida pela Pio 12. Serão oferecidos tratamentos com preços mais acessíveis do que os do mercado e o dinheiro arrecadado será revertido para os tratamentos gratuitos oferecidos pela Fundação. O Centro de Diagnóstico por Imagem do Hospital Notre Dame ganhou o nome do presidente. É uma atividade voltada para a saúde, mas que tem um cunho social extraordinário, porque é voltada para a saúde, mas voltada para a saúde dos mais carentes, não é? E não foram poucas as vezes que eu estive aqui e hoje mais do que nunca, eu verifico quantos e quantos pacientes vinham dos outros estados. E por falar em outros estados, lembra da tia da Araíze, lá do início da matéria? Ela está ansiosa para levar a sobrinha para casa. Nossa, vai ser uma alegria muito grande, a gente já está planejando, como vai receber ela, né? A gente fica, nossa, ela vai voltar, vai voltar, é uma alegria muito grande. Ela é a nossa guerreira mesmo. Os estudantes que não conseguiram renovar o contrato do primeiro semestre de 2018 do FIES podem concluir o processo até a próxima quinta-feira, dia 10 de maio. E nós ficamos por aqui, mas você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na página da NBR e na internet. Bom dia para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Bom dia para você e continue com a gente aqui na NBR.